Cheguei em casa, tô aqui de boa, sentada aqui no meu cajueiro, que são os cajueirão, ó, que dá pra deitar, ficar tranquila, saí da casa da minha amiga, mas agora eu tô aqui, pensando na vida, o que vai acontecer, ó, mostrar pra vocês meus cajueiros, lindos, maravilhoso, ó. Olha, quem não queria estar num lugar desse, num deserto desse, lindo, maravilhoso, pé de manga, mas não tem manga ainda, muito bom, cajuzinho, ó, que lindo, subindo, Olha a casa da minha mãe, e ali é a minha casa, somos simplesinhas, ó, como é lindo, olha que lugar lindo, como é lindo esse lugar, lindo.